Olá, Gisele Quintino aqui, educadora master global de eCosmetics, passando para te dar uma dica super importante e falar mais profundamente sobre o novo lançamento da marca, a linha Celebration. Que foi desenvolvida pensando em resolver o nosso maior problema no dia a dia de salão. Aquela batedeira que dá ali na hora de desembarassar os cabelos muito descoloridos, power blonde, às vezes blonde global, onde a resistência do cabelo fica comprometida e às vezes na hora do desembarass a quebra. Ele resolve 99% desse problema da elasticidade que fica comprometida, devolvendo nutrientes no interior do fio, reforçando o CMC, que é o cimento intercelular, e também trabalhando a região cuticular. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui como a gente utiliza esse produto na prática no dia a dia de salão. Terminamos o processo de mecha, exatamente agora retiramos o papel, enxaguamos para retirada completa do pó descolorante com água morna, e agora vamos iniciar o processo de tratamento com o shampoo. Nós vamos higienizar os fios com o shampoo co-wash. Não se assustem com a textura, que tem a textura de creme. A gente não tem uma textura comum de shampoo. Vamos aplicar no couro cabeludo e também nos fios. E aí você pode perguntar, nossa Gi, um shampoo que não faz espuma, vai realmente lavar o cabelo? Sim, ele é um shampoo acidificante que já começa o processo de tratamento e desembaraço. E olha que interessante, eu começo a abrir o meu eriçado sem fazer muita pressão para poder receber a fase 1 da linha Celebration. Lembrando que a linha Celebration contém três passos. Passo 1, 2 e 3. O co-wash não faz parte da linha, você tem que adquirir ele de forma separada. Ele é o shampoo que prepara o caminho para receber esse tratamento. Ele está dentro da família azul na linha Give Back. Para maiores informações, você vai acessar a nossa aula que está dentro da família azul. Olha o que a textura de um shampoo hidratante faz, olha. Essa é uma tecnologia exclusiva de Ecosmetics. Um shampoo que é tratamento. Após lavar os cabelos para retirada e neutralização do pó descolorante, nós vamos retirar o excesso de água com a toalha. E vamos aplicar o passo 1, o acidificante estabilizador, mecha a mecha. Principalmente nessa região do contorno, onde o cabelo fica mais frágil e mais amolecido, nós concentramos a carga do passo 1. Nessa hora, você apenas vai massagear o fio. Não vai tentar desembaraçar, porque é agora, nessa hora, que a gente começa o processo de acidificação. E o cabelo precisa ficar parado aqui no lavatório 10 minutos, sem nenhuma tração, nem penteabilidade. Parado para que o cabelo volte ao pH fisiológico. E nessa hora, as pontes de sulfeto que foram afetadas com a descoloração, se religuem novamente. Depois do passo 1, sem enxaguar, você vai aplicar o passo 2, que é o creme acidificante. Agora sim, depois da aplicação do passo 2, que ele já descansou os 10 minutos com o passo 1, que eu inicio o processo de desembaraço, porque agora o cabelo está fortalecido e não há nenhum risco de quebra. Nós vamos pentear suavemente os fios, deixar agir por mais 5 minutos, e aí sim, enxaguar e o cabelo está pronto para ir para a cadeira, para a gente fazer o trabalho de personalização das cores. Raiz esfumada, passagem de cor e também a matização. Importante ressaltar que na linha Celebration, devido à nanotecnologia, não há necessidade de acrescentar nenhum tipo de fonte de calor nesse cabelo para o tratamento. Ele vai atuar rápida e instantaneamente, devolvendo a elasticidade do fio 99% já na primeira aplicação. A gente trabalhou com uma linha que devolve resistência, firmeza e rigidez. Nós vamos aplicar o passo 1 e 2, nos tempos e formas explicadas, e vamos para a cadeira personalizar a cor, fazer raiz esfumada, passagem de cor. Quando essa cliente retorna para o lavatório e eu vou enxaguar e matizar o cabelo, tanto você pode reaplicar novamente o passo 2 para dar aquele toque macio no cabelo, e se você quer algo além de macio, mais maleável ainda, onde esse cabelo não ficou com a resistência tão comprometida, você pode, antes de ir para a escova, borrifar o Hair Didi, que está dentro da nossa linha cinza, nos multifuncionais. E agora chegou a vez do bálsamo acidificante, o número 3. Importantíssimo nessa fase do tratamento, ele é um leave-in termoativado e termoprotetor, e tem que ser aplicado em mechas largas, do meio para as pontas, porque ele é que vai fazer o tratamento da região cuticular. A selagem, diminuiu o frizz e a porosidade do fio. Ele foi preparado para o cabelo ser escovado. Eu vou mostrar para vocês como a gente aplica ele. E é importantíssimo vocês entenderem, vocês todos que estão aqui assistindo, por isso que nós desenvolvemos um leave-in de um litro. Eu tenho que colocar quantidades generosas no fio, mecha, mecha, espalhar com o pente, garantindo que todo o fio de cabelo fique envolvido com esse leave-in, porque ele é o acabamento do tratamento, que agora está direcionado para a região cuticular. No passo 1, que vem logo após o shampoo, nós temos uma tecnologia exclusiva de Ecosmetics, que é o PW500. Um blend de aminoácidos, onde o mais importante deles é a cisteína, que vai estar trabalhando exatamente no ponto-chave da elasticidade. É esse produto, é essa matéria-prima, o PW500, que devolve a elasticidade do fio de cabelo, por isso que nesse momento nós aconselhamos a não desembarassar o fio. É retirar a água, borrifar e deixar o produto descansar, para que a gente possa devolver a elasticidade que foi comprometida no processo de mecha. Muito importante dizer também, que diferente dos tratamentos que nós estamos acostumados, vocês perceberam que aqui a gente aplica um produto sobre o outro, porque eles têm sinergia entre eles. Enquanto um está complementando a parte interna do fio, o passo 2 vem trabalhando o cimento celular, que é essa camada que fica entre o córtex e a cutícula. E aqui eu estou trabalhando com ácido e alurônico, e também colágeno, que vem reforçando essa estrutura e melhorando a porosidade, e também as fissuras que são causadas nessa região, que cria infiltração, gerando danos. Então ele vem trabalhando essa parede, reforçando para que nada daquilo que a cliente faça na parte externa venha a afetar o interior do fio. É nessa hora que nós estamos trabalhando o cimento intercelular. E aí, a gente tem um litro de living, que é um produto sem enxágue. Muitas vezes, como profissionais da beleza, a gente se preocupou sempre no lavatório, em devolver tratamento para o córtex, para o cimento celular, e às vezes ficamos desatentos à região cuticular, que é o escudo, é a barreira protetora, que vai segurar esse tratamento colocado internamente. Aqui, nós temos resina de copaíba e também manteiga de murumuru, que vai fazer essa selagem, essa ligação, essa coesão, na região cuticular, garantindo que todo tratamento executado não saia nas lavagens. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e nós preparamos muito mais. Toda linha tem um QR Code, onde você pode acessar cada passo a passo com riqueza de detalhes. E para saber mais, acesse também www.ecosmetics.com.br.